Perto dela eu fico bobo, perto dela eu fico louco. Que delícia! Quem é que não gosta de um bom sertanejo? Eu tô aqui com Samuel e Tiago, que vão estar aqui no Monte Virgínia. Olha que novidade bacana no dia 9, sexta-feira, né? Isso aí. Tá confirmado. A partir das 7 da noite estarão aqui. Vamos fazer um som muito bacana, né? Vamos fazer um som pra galera. E o espaço aqui é muito legal, né, gente? Eles estão aqui olhando e realmente é muito bacana. Não só pra você vir numa sexta-feira à noite, mas também pra você almoçar. Pra você ter ideia, o almoço, como à vontade... Chuta um preço, vai. R$ 20,00. R$ 30,00. R$ 14,99. Como à vontade, tá vendo? A variedade de pratos, saladas que você tem aqui. E outra novidade pra você é que agora o Monte Virgínia também tem café da manhã, viu? Por isso vem pra cá. Almoço das 11h às 3h30 e café da manhã também tem aqui. E dia 9, sexta-feira, tem Samuel e o Thiago cantando pra vocês, ó. Rua Arminda de Lima 381, na Vila Progresso, 2358-6959. Mais uma palhinha. Vai, de novo, de novo. Perto dela eu fico bobo. Perto dela eu fico louco.